Recado do telespectador DDD3399111443 Boa tarde, Nico! Você e sua equipe são nota mil! Sou a Queza Medeiros do bairro Santa Rita GV Agora descansando após ser fitness Assistindo você e sua ótima equipe, parabéns! Ela é fitness! Ela só come salada, toma muita água e come frutas Que nem eu estou fazendo agora Hoje eu comi um pão com calabresa e queijo Não, mas ela também é, mas... Sou de ferro, não! Próxima! O John Lennon? Não é John Lennon, não é? Parece o John Lennon? Boa tarde! Novamente me faço presente aqui É a vovó Dani Na última sexta-feira, quem fez aniversário Foi nosso amigo e colega de trabalho, Ramon Que atua como editor de imagens Mesmo muito silencioso e discreto Ele se faz presente de uma maneira muito sutil É bem sutil mesmo Dá nem pra ver Ramonzinho Desejo tudo de bom a você Como eu estava dizendo Ramonzinho Desejo tudo de bom a você Hoje e sempre Muita paz, saúde, prosperidade e sucesso Que você possa continuar sempre a ser essa pessoa Boa que é Fitness Que toca a vida com leveza, né? Que homem leve, né? Abraço da amiga Dani Tudo de bom Ele tá pagando de John Lennon aqui Mas... Sei não Ele é fotógrafo também, né? Vai com a máquina na mão lá Fil... Filmei 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 Boa tarde, Nico Sou o Mazinho de Girocaldas Fala, Mazinho Manda um alô aí pra família Pirial O Mazinho aí Família Pirial Vamos mandar um balança pra eles lá Balança É, e na hora que ele tirou a foto Ah, a careta que eu tava fazendo lá na harmonia O que que é aquilo que eu tava fazendo lá? Oxi Tava achando... Aí, Bebiano Macarrão é com Bebiano Só com Bebiano Só com Bebiano O Bebiano pega isso aí Sabe aquele disco de arado? Ele coloca aquilo ali Coloca azeite E joga o macarrão Tudo pra ele tem que ser na chapa Oi, Nico Sou o Gustavo do Vila Bretas Eu e minha família ficamos ligadinhos do IBGE Você é o melhor apresentador do Brasil Deus abençoe seu dia Eu te vi na padaria tomando café E fiquei com vergonha de pedir Você pra tirar uma foto comigo De novo você me viu lá? Toda vez ele me vê e não tira foto Que conversa é essa? Hã? Ele é tímido? Oxi Bora almoçar, Nico Vamos! Macarrão é bom Macarrão é bom depois da comida Da corrida, sabia? Ou antes, né? É bom antes, né? É É Depois também O Douglas manda eu comer Isso aí é antes, carboidrato Boa tarde, Nico Sou o Kaique Moro no bairro Jardim Pem, governador Valadares Nico Esse cara aí é o meu super-herói Meu pai O nome dele é Josinei Manda um abraço pra ele E pra minha super-heroína Minha mãe O nome dela é Andréia Nós estamos ligados no Barão Geral Você anota um Trilhão Aí o pai dele é O super-herói dele não olha pra foto É jogador caro A foto tá vindo de onde? De cá Olha pra cá Não Se chegar com a máquina ali Ele vira pra cá Se é charme, sabia? Pro jogador Caríssimo Ela mandou pra todo mundo Ah, começou um novo mês Já aí, Gabigol É, eu tive com o Sirley Sábado Não, sábado de manhã Boa tarde, Nico Cristiano do bairro Jardim Pelo, quero parabenizar esse homem de Deus Valdemar Bento Por mais um ano de vida Cada fio de cabelo branco Tem experiência em vida com Deus E são 87 anos de muita alegria Paz E exemplo a ser seguido por nós Que o Senhor continue O abençoando Dando-lhe saúde, paz e felicidade Seu exemplo É testemunho pra nós seguirmos Deus lhe propulsione muitas felicidades Parabéns Pastor Valdemar Bento Que é papai da Eliane Bento Por consequência, então É avô do Kimberly E do Caleb Sogro do Sirley Um beijo no coração dele Próxima Olha, não terminou de fritar o ovo não É ovo? Olha lá Que não é ovo? Que não é ovo? Aqui, ó Boa tarde, Nico Tudo bem com você? Você é seu nota mil Vamos de caldo verde com ovo? Que conversa é essa de caldo verde com ovo? Eu não como Não como caldo verde com ovo nenhum Que conversa é essa de caldo verde com ovo? Que Deus abençoe sempre vocês Excelente semana pra nós A Glaucia do Vilaíza A Glaucia fez o caldo verde com ovo Caldo verde com ovo Já comeu, bebiano? O outro só porque é corintiano Não gosto de nada que é verde Nem do caldo verde Eu não como negócio de caldo verde com ovo Nada não? Ô Glaucia Faz pra mim Se a minha parte Você faz o pão com linguiça O que é isso? Angu de banana Vocês nunca comeram? É bom no mundo Caldo verde? Que negócio de caldo verde? Que eu não gosto de negócio de caldo verde Caldo verde Alô, dona Irassema Dona Irassema Que faz uns negócios bons pra gente lá Vê lá, mãe É, eu encontrei com ela, sabe Levar vocês aonde? Pra quê? Não, minha mãe não quer ver vocês não Não, minha mãe não quer ver vocês? Tchau.